Mami, Sassar, Otexcoz, Calcio, Mésacada O piendes tá cana assim, cruz de cruz O piendes tá cana, cana, cana rei O piendes tá cana, cana, cana fei Ai negro, menino, nejo, uboji O man, opi, rabia, rabia, tá O Mesa, Sinadix, O Mesa, Sinadix Minpo papia, Més, Aybo, Sabra O Piner, que o de mi, brei Tenequirumanang, queda straight O sang, mo paya Pasomba, ora, mi, bira, coya, ayda Talilaya Si, tas tali, ya, ya, laya, mi, tabira Temendo e não falha, queda que respeite Passou a amici, me não dá se uiga Passou a amici, ta queda, baixa a letra Nancunho, babosa, ta quem ponho Vida lá pra parar mesmo, os travos com mim Tem, cês vai, tem, eu e ti Tanto negro, o pior se falha Nancunho na 8-Ball, nancunho na Big-Ball Nancunho na 5-Ball, nancunho na 3-Ball Lomba G, tem, men, bono, in-tempo, paname, G Opisal, sumi-tabira Riba-tipinigil, asina, papo, madya, abita Sim, mature-rima, nanggo-bo-ding Pero din, paham-tabrai-style, maricucci Amita, aqui, cabo, eu vou frio Muita, riba, um, frestil Riba um cruz, riba um fai Dia, me nega, dia, papai Muita, capa, bai, nincunho, nascunhada Tem, men, dico a ti, vou tacar na pápia Aaaaaaaah Mego, não gana papai Coi, que anos, boboca Pato, men, no, tata, que me dá Veto, nego, eu vou cumprir A mim, vindo, não é nada A mim, viva, a mim, não dá a retirar Queria, adeus, tomar minha mensura e não me saqueda De cabo, tu não, a ti nega, passou Ouviu rabiar, ouviu rabiar, ouviu frustrar E vou tu render um rã